No Redifes dessa semana, você acompanha matérias produzidas pelas TVs universitárias de todo o país. Vamos conhecer a Orquestra Filarmônica da UFPR. Também vamos falar sobre o Ano Internacional da Tabela Periódica e como os cientistas celebraram a data. E lembrar que junho foi o mês de doadores de sangue. Você já é doador? Vem aprender com a gente como se tornar um. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, às 9 da noite, no canal 15 da NET e pelo ufsm.br barra tvcampus. Tchau, tchau.